Uma armação da Jéssica conseguiu botar um irmão contra o outro Me traiu pelas costas Eu não acredito que meu próprio irmão fez tudo isso contra mim Calma E agora a Electra vai descobrir o segredo do Murilo Foi um Murilo que armou tudo isso pra separar a gente, Electra Você não deve saber Mas o meu irmão é apaixonado por você Hoje, família é tudo